Gui pode até escapar uma vez, mas não vai escapar pra sempre. Gui? Mãe? Filho, o que você tá fazendo aqui? E de uniforme? Que mania de sair rua em tudo que vê pela frente. Eu, hein? João voltou pra rua e já está na mira de velhos inimigos. Porteiro! Porteiro, abre aqui! Hoje, 15 pras 9 da noite, As Aventuras de Poliana.